Inspiradas nas sandálias japonesas de palha de arroz, foram criadas as havaianas. Feitas de borracha, mas levando um símbolo da sua origem na sola. A borracha também carrega outros segredos. Uma fórmula única que fez de havaianas uma referência mundial de qualidade. Uma invenção original do Brasil de 1962, com direito a patente. Logo vieram as cópias. Mas ninguém se deixou enganar. Cuidado com as fajutas. Legítima, só havaiana. Na década de 80, as havaianas eram tão populares, que entraram para a lista do governo federal como item básico para a vida dos brasileiros. Naquela época havia só um modelo de havaianas. E para ter uma sandália de uma cor só, os brasileiros começaram a virar a sola para cima. Surgiu então a ideia de criar um novo modelo em diversas cores. E mais do que nunca, as havaianas já calçavam os pés de todos os brasileiros. Foi quando na TV ficou claro que entre anônimos e famosos, todo mundo usa. O crescimento não parou e novos modelos começaram a ser lançados. E surgiram as havaianas Brasil, levando nossa bandeira com orgulho nas tiras. Oi, Fernanda! Oi, Fernanda! Que bonito! As havaianas foram parar até no tapete vermelho do Oscar em Hollywood. Entraram para o livro dos recordes, o Guinness. Daí foi um pulo para abrir escritórios ao redor do mundo. O crescimento continuou e já nos anos 2000 surgiram as lojas havaianas por todo o país. Mas não foram só as lojas que surgiram. Novos produtos também foram criados. E as sandálias? A produção não para de crescer. Hoje, são mais de 500 novos modelos por ano. Mais de 10 pares produzidos por segundo. Feitas por mãos brasileiras, para os pés do mundo inteiro. Havaianas. Todo mundo usa. Havaianas.